Fala meu querido, fala minha querida, você que não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like. Governo Bolsonaro promete vetar ou acabar com duas parcelas do auxílio emergencial, caso o Congresso Nacional não abaixe para R$ 300,00. Segundo a informação do próprio presidente, se o auxílio chegar a R$ 400,00, R$ 500,00 ou R$ 600,00, quando chegar à mesa a prorrogação por mais dois meses, ele vai extinguir, vai vetar, não permitindo pagamento. Segundo ele, não há condição de fazer esses pagamentos, pois quebraria o Brasil. Mas lembro eu, se não estiver errado, o Brasil, nesse tempo de pandemia, liberou mais de R$ 200 bilhões aos bancos para usar como crédito aos micros, pequenos e pessoas físicas. Agora me fale, qual pessoa física que conseguiu a ajuda de algum banco no Brasil? O governo está dando dinheiro ao banco, mas se nega a prorrogar por mais dois meses o auxílio emergencial de R$ 600,00. Fez uma proposta para que os deputados e senadores abaixassem o salário, concordo, só que representa 0,05% do que é gasto com o coronavus no Brasil hoje, não resolveria o problema. Então, deputados, aceita esse desafio, mostra para ele que vocês estão dispostos a ajudar o Brasil. Aceite esse desafio. Mesmo assim, o presidente quer vetar, caso seja aprovado, o valor acima de R$ 300,00 por mais dois meses. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like logo abaixo. Deixarei o link da descrição que fala sobre essa matéria. Tchau, tchau. Um abraço.